O melhor sábado do ano está chegando! Sábado Prime! E pra recordar o passado, ela vem aí! Capim Comel! Capim Comel! Capim Comel! Cantando seus grandes e novos sucessos! Capim Comel! No casal no restaurante! E a irreverência de Réunia Cicado! Seu otário, imita eu sem estímulo! Réunia Cicado! E o swing de Golefi! Três atrasações que vão deixar seu Sábado Prime! Marque na sua agenda! Sábado 16 de novembro! A festa que vai ficar na sua mente! Então, tá esperando o quê? Réunia a sua turma e vamos para o Sábado Prime!